Oi gente, no vídeo de hoje eu resolvi fazer uma música de um cara que pedem muito pra mim e pra qualquer pessoa que toque violão e que toque em qualquer lugar do país, que é Raul. Eu gosto muito de Raul, mas eu tenho um certo ódio que me peçam pra tocar Raul no show e eu acho que todo mundo tem. Porque a pessoa que pede Raul no show, ela não pede porque ela quer ouvir Raul. Tipo 1% de quem pede Raul quer ouvir Raul, a pessoa pede pra te irritar, porque sabe que todo mundo fica gritando, entendeu? Você tá num show de forró, aparece alguém e fala, toca Raul. Então, aqui vai uma música do Raul que eu gosto muito, que é Metamorfose Ambulante. Tem várias versões legais dela por aí, espero que vocês gostem da minha. E se você estiver gostando, não esquece, deixa o seu joinha aqui, se inscreve no canal e manda pedidos e sugestões de música, porque eu adoro. Eu prefiro ser essa Metamorfose Ambulante Eu prefiro ser essa Metamorfose Ambulante Do que ter aquela velha opinião, mas sobre tudo Do que ter aquela velha opinião, mas sobre tudo Eu prefiro ser essa Metamorfose Ambulante Eu prefiro ser essa Metamorfose Ambulante Do que ter aquela velha opinião, mas sobre tudo Do que ter aquela velha opinião, mas sobre tudo Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem eu sou Se hoje eu sou e sei, amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio, amanhã eu lhe tenho amor Eu tenho amor, eu tenho horror Eu faço amor, eu sou uma dor É chato chegar a um objetivo num instante Eu perdi o ser, essa metade é foz em ambulante Tu ter aquela velha opinião com a sua cultura Tu ter aquela velha opinião com a sua cultura Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou e sei, amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio, amanhã eu lhe tenho amor Eu tenho amor, eu tenho horror Eu faço amor, eu sou uma dor Eu vou te dizer, aquilo que eu disse antes Eu perdi o ser, essa metade é foz em ambulante Tu ter aquela velha opinião com a sua cultura Tu ter aquela velha opinião com a sua cultura Tu ter aquela velha opinião com a sua cultura